Olá, Porto Velho, querido e amada capital, simpatia, olá a vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre invocar, aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, nos força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, hoje o programa vai ser muito variado, já está aqui do meu lado a Benê, uma mulher que ajudou aí nessa construção do ativismo feminino no município. Conheceu-a desde a época em que ela foi um dia secretária de assistência social, né? Conheceu antes, né? Mas assim, eu conheço aqui, o programa vai partir daí, né? Ela tem uma história tão bonita de conquista de espaço para as mulheres, empoderamento feminino. E a Benê vai ser a primeira entrevistada, hoje ainda temos a Karen. Como é o nome da associação lá, Karen? Do Concil. E ainda tem para terminar o meu amigo, Max Doctor, sociólogo, antropólogo, praticamente, já se tratou do campeonato, com o Wallace, que está um ano sem botar os pés no programa. Isso tudo aqui hoje, vamos ter assuntos mais variados possíveis. Professor, na primeira parte, só. Vou aprender bastante. Na segunda parte, eu acho que é a Thaís, e na terceira só eu, acho que pelo visto. Tá? Mas, sejam todos bem-vindos no programa de hoje, que vai ser bem corrido. Professor, já saúda aqui a Benê. Olá. Benedita Nascimento, uma honra conhecê-la. Aí, alguém que tem história para contar, né? De atuação social. Como disse o Benito, já foi secretário de assistente social, uma ativista dos direitos das mulheres. Seja muito bem-vinda. E todos vocês que acompanham o programa, muito obrigado pela audiência. É sempre muito bom, quando a gente anda pelas ruas, encontrar, conversar com as pessoas que falam muito bem do programa. Viu, Benito? Perfeito. Bom, agora eu vou chamar minha vinheta e vou conversar com a minha amiga, Benê. Mas antes da vinheta, por favor. Benê, que bom que você está aqui, minha querida. O Benê tinha me falado semana passada, mas eu estava agendada. E hoje a gente tem um... A gente está tendo um fórum de Cidades Quentes também, né? Porque, além de feminista, sou ambientalista. Além de petista, sou ambientalista, feminista. E exista que se aguardem aí, que me guardam. Tem bastante ista aí. Tem muito ista na minha história. Então, eu falei para a Thaisa que estava agendadíssima. E aí, hoje está tendo esse fórum, desde ontem, né? A Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando nessa agenda, que é uma agenda internacional. Tem um pessoal de fora, eles têm... É, o calor está... Parece que 10 estados participando, né? O calor está tão problemático. E a gente estava na organização da parte da agenda cultural também. É, Porto Velho não tem árvore, praticamente, para as pessoas caírem embaixo, para pegar uma sombrinha. Mas, então, é porque essa questão da questão do aquecimento global é uma... E ainda bem que a gente está trazendo para a discussão das cidades. As cidades precisam, porque, às vezes, a gente fala só de floresta, e, na verdade, o impacto nessa questão do aquecimento global vem muito das ações e das atitudes que são desenvolvidas na cidade, nesse espaço urbano que é qualificado como um espaço dinâmico, de produção, de desenvolvimento local, de idas e vindas de um processo migratório descontrolado. E, às vezes, quando é controlado, ainda essas cidades abrigam muitas mazelas no âmbito social e ambiental que não dão conta de responder. Porque a gente tem déficit, déficit ambiental, déficit social, déficit econômico. Então, tudo isso abriga um espaço de muita complexidade, de muito conflito. Então, não vamos falar disso, porque também... Não, não. Imagina a próxima. Outro programa. Não tem problema. Querida... Mas, assim, por isso que eu estou nessa história. Não, estamos juntos. Ativismo Feminino. Me conta um pouco da história do ativismo feminino aqui em Porto Velho. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, Benito, de estar novamente aqui. A nossa história, ela se confunde com toda uma história também global, com toda uma história dos movimentos de mulheres e movimentos feministas que atuam no universo da sociedade contemporânea e moderna. Porto Velho sempre foi um município que sempre abrigou as lutas populares, os movimentos populares, os movimentos sociais. E nós estávamos nessa referência desde a década de 80. E aí a gente inicia todo um processo de discussão, por incrível que pareça, das cidades urbanas, porque a gente atuava numa ONG chamada CEAP, Centro de Educação e Assessoria Popular. E quando a gente começou a trabalhar o desenvolvimento urbano das cidades, um dos segmentos protagonistas desse processo eram as mulheres, as mulheres lutando por melhores condições de moradia e de vida na nossa cidade, na nossa capital, Porto Velho. E Porto Velho estava nesse processo de pleno desenvolvimento urbano. As cidades se desenvolvia para a zona leste, porque do outro lado a gente tem o Rio Madeira, nosso belo Rio Madeira, e, por outro lado, a gente tinha áreas consideradas do exército, ou seja, da militar, o aeroporto. Então, só tinha um local para a gente se desenvolver, zona leste. E aí, então, o CEAP cuidava, atuava nesse campo da assessoria popular junto às populações urbanas. E quando a gente estava presenciado nesse espaço, de muitas ocupações desordenadas na cidade, a gente, então, presenciou muito a presença de mulheres nesse processo e também a violência praticada por mulheres. E foi, então, que eu, dentro do CEAP, junto com outros companheiros e companheiras, a gente começou a trabalhar essa questão da presença da mulher nesse cenário. E aí a gente vai linkando nossas redes, vai se conectando. Então, a gente tinha os sindicatos, a gente tinha o próprio Partido dos Trabalhadores, uma militância muito arraigada dos coletivos feministas, do Partido dos Trabalhadores, e dos coletivos feministas dos sindicatos, dos sindicatos professores, sindicatos urbanos, sindicatos bancários. Então, assim, aí a gente foi se juntando e foi se aninhando e foi construindo uma história de movimento de mulheres para que a gente pudesse estar dando visibilidade, estar dando voz às mulheres, que até então é invisível nessa pauta, na pauta dos movimentos sociais, na pauta das políticas públicas e na pauta da imprensa. E aí a gente criou o Fórum Popular de Mulheres, constitui uma rede, uma rede feminista, uma rede de mulheres, uma rede de simpatizantes, e aí estava todo mundo. Estava médica, estava professora advogada, estava ativista, estava ambientalista, estava todo mundo, todas as mulheres vieram jornalista. A gente teve uma contribuição muito grande de duas pessoas, muito que ainda estão atuando nas suas redes, nas suas ações. A gente teve a Rejane, que era professora da universidade, que deu muito apoio para a gente na questão da saúde da mulher. A Edineide Arruda, que é uma jornalista feminista pauleira, que o Benítez conhece muito bem, e que está fazendo hoje história lá em Brasília, vivendo em Brasília, mas que atuou muito nessa jornada feminista aqui do município Porto Velho. E aí eu estava nesse meio, eu sempre fui muito enxerida, vamos dizer assim, eu sempre estava nesse negócio aí, gostava desse movimento, e aí acabei ficando nessa jornada. Eu e outras mulheres, Mara, que já esteve aqui, que já deu entrevista também, que é uma grande mulher na luta ativista contra o racismo, Mara, Joana, Miriam, Fernanda, um monte de gente aí, um monte de mulheres, se eu fosse estar aqui, vou me condenar. E aí nós começamos essa atuação, e da Perea, que tem uma jornada também nesse contexto aí da saúde, de adolescentes e de mulheres, uma grande feminista, uma grande mulher que atuou muito e contribuiu muito com essa questão do combate, do enfrentamento à violência contra a mulher. E aí a gente foi se organizando, foi se conectando, foi se juntando, e a coisa foi aparecendo, e aí quando pensou que não, a gente estava muito grande, e aí o fórum acabou trazendo essa discussão para a pauta da imprensa, para a pauta das políticas públicas. A minha história, ela está nesse contexto das lutas sociais, dos movimentos populares, dos movimentos de mulheres e dos coletivos feministas. E aí a gente vai atuando em várias frentes, como a gente tinha muitas adesões e muitas mulheres que estavam em vários setores, a gente foi chegando, foi chegando, foi para a universidade, foi para a polícia, foi para a rua, a gente fazia muita mobilização de rua. Eu cansei de subir essa sede de setembro, batendo tampa de panela, brigando e lutando e reivindicando alguns direitos que ainda não estavam constituídos, seja no âmbito das plataformas dos direitos humanos, da constituinte, como em outros. E aí eu acho que a gente conseguiu, acho que esse cenário hoje que a gente tem de delegacia de mulheres, através de lei Maria da Penha. Essa jornada dos 16 dias de ativismo, que a gente acabou introduzindo aqui, é uma jornada que, na verdade, acontece em novembro, a partir do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta contra a Violência Mulher. E vai até 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, a gente é uma jornada que começou nos Estados Unidos, por várias frentes também, e aí o Brasil, começou em 1991, e aí o Brasil assume, traz para cá também em 2003. E aí a gente está dentro, vai junto, vai se misturando, vai se conectando, vai fazendo a coisa acontecer, porque, principalmente, no contexto feminino, essa questão da violência contra a mulher, ela é um fenômeno que se desloca muito rápido e que a gente, quando pensa que a gente conseguiu avançar, a gente tem aí alguns retrocessos. Então, a discussão hoje não é mais ah, será que a denúncia aumentou porque a gente tem várias redes, porque a gente tem uma outra, outros veículos que estão apontando nesse cenário, ou é porque realmente a violência, ela se torna um fato real no cotidiano das mulheres. Eu penso que a violência, ela continua no cotidiano das mulheres. Hoje, inclusive, a gente tem dados, assim, surpreendentes, que ela vem aumentando, porém em questões, seja porque a mulher está hoje muito mais no espaço público, seja porque ela, na verdade, continua muito nesse processo da marginalidade e como ainda servindo como objeto e como propriedade da força masculina, desse estado de barbárie e de concepção de poder, de uma relação de poder entre macho e fêmea. Então, assim, nós temos ainda muita coisa, ainda para fazer. Temos que continuar fazendo. Então, essa agenda dos 16 dias de ativismo, ela é muito importante para que todas nós mulheres e todas as mulheres da sociedade, todas as instituições, sejam elas do espaço público ou do espaço privado, tem que abraçar essa causa, tem que se... A gente não pode soltar as mãos, porque agora, mais do que nunca, a gente precisa se fortalecer dentro desse contexto para a gente enfrentar esse fenômeno que atinge agora, se não as mães, agora as mulheres, as filhas, as negras, as índias, enfim. É um contexto muito complexo, de muito conflito ainda. Muito bem, doutora Benedita. É muito bom saber disso, é bom a gente fazer memória desta caminhada, dessa força. Parabéns pela atuação. A senhora falou dos 16 dias do Fórum Popular das Mulheres, e eu queria saber um pouco mais sobre o projeto Canta Mulher. Então, o projeto Canta Mulher, ele vem dentro desse universo, porque a gente, além de atuar nas frentes de ativismo político, a gente percebia que a gente tinha que dar voz e tinha que visibilizar essa temática, essa situação, essa conjuntura em outros espaços, como o espaço da arte, o espaço da cultura. Até porque essa relação de desigualdade entre homens e mulheres, ela está estabelecida dentro também de um universo cultural. Um universo cultural que você tem e recebe como herança de seus avós, bisavós, tataravós, de que o homem tem esses e esses direitos, está para o espaço público e que a mulher está para o espaço privado. Então, a gente tem uma herança cultural. E como ela é uma herança cultural, a gente também pode transformar essa herança cultural, que é o que a gente tem chamado de categoria de gênero dentro da academia, para que a gente possa estar, de fato, discutindo essa relação desigual entre homens e mulheres na sociedade. E aí a gente vai e começa a trabalhar também no espaço da arte. E aí a gente criou o Canta Mulher. O projeto Canta Mulher, ele acontece todo no período do mês de março, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ele é realizado juntamente com o SESC, que é uma instituição extremamente parceira e fomentadora da cultura e da arte aqui no estado de Rondônia e aqui também no município de Porto Velho. Na verdade, agora a gente chama de sistema Fé Comércio. Então, a gente agrega as artistas locais, locais, a gente já trouxe artistas de outros estados para cá, para participar do projeto Canta Mulher. Ele é um projeto que agrega, que aglutina e que fomenta a participação da mulher no cenário da arte, da música, porque a gente tem uma riqueza muito grande de musicalidade, de sonoridade, de ritmos aqui na Amazônia, na região amazônica e também no nosso estado. Então, a gente vem pautando o projeto Canta Mulher aí no mês de março. Além, esse ano, a gente está introduzindo também pelo projeto Canta Mulher um canto de Natal chamado Vozes de Marias. A gente iniciou a nossa apresentação agora, Benítez, no shopping, no Porto Velho Shopping, na chegada do Papai Noel, que foi sábado passado. E, assim, nós estamos trabalhando na perspectiva de estar cada vez mais ampliando esse espaço de vozes e de várias raças e de vários cantos e de várias participações dentro dessa pluralidade que é a nossa diversidade amazônica, a participação de mulheres. Nós estamos agora com um programa de rádio também. Aonde vão chamando? A gente vai se enfiando. A gente tem um programa de rádio na Rádio Transamazônica do nosso parceiro e companheiro Marcos, Marcos Marcos Aurélio. E aí o programa de rádio é Café Notícias na Onda Delas todas as quarta-feiras. Então, a gente tem um programa só para as mulheres e com mulheres. E aí a gente fala de tudo, da cozinha ao café, do café à cozinha e à política e a essa jornada toda que a gente tem de militância e de ativismo para o empoderamento das mulheres na nossa sociedade. Bom, eu preciso concluir a nossa participação aqui, Benê. Mas, resumindo assim, em dois minutos, como é que você vê hoje o ativismo em Porto Velho, o momento e quais as perspectivas dentro também desse momento dos 16 dias? Então, eu acho que a agenda dos 16 dias hoje está até muito interessante porque, assim, tem outras... Antes a gente via muito, Benítez, o movimento de mulheres apenas, os coletivos feministas atuando, né? dentro dessa perspectiva de empoderamento da mulher na sociedade. Hoje você vê outros órgãos, inclusive órgãos como o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, você vê o Ministério Público, você vê a imprensa, você vê várias outras instituições, até porque já tem... A gente conseguiu trazer para a pauta das políticas públicas essa demanda, as demandas específicas das mulheres. Então, hoje, essa agenda, ela está, além de plural, ela está, de fato, sistêmica dentro do organismo público. Então, isso é muito interessante, né? E eu vejo que a gente... Na verdade, o interessante seria a gente não ter mais ativismo, porque aí significaria que a gente não teria mais violência praticada contra as mulheres e nem contra qualquer ser humano, né? Mas, infelizmente, a gente ainda continua e a gente precisa atuar com uma pauta de ações afirmativas para poder enfrentar esse fenômeno que ainda nos atinge e nos afeta, nos afeta no nosso dia a dia. Então, eu penso que agora, mais do que nunca, numa união de esforço, tanto da agenda pública como da agenda dos movimentos sociais, eu tenho plena convicção de que nós vamos conseguir para que as futuras gerações, nossos filhos e filhas possam viver numa sociedade muito mais de amor e de esperança, de afeto, do que de violência. Então, eu tenho plena convicção de que a gente vai conseguir, Benítez, aumentar a nossa capacidade de não mais atuar numa agenda daqui, sei lá, 20, 30 anos, numa agenda de ativismo contra a violência, mas numa agenda de ativismo pelo amor e pela paz na sociedade e na relação entre homens e mulheres. Então, eu acredito que a gente vai sim conseguir, só que a sociedade precisa ainda, e nós mulheres e homens, precisamos ainda se deslocar para um universo, seja da comunidade, da escola, da universidade, da imprensa, para que a gente possa estar construindo essa relação de fato de afeto entre as pessoas, entre os seres, porque não dá para a gente ficar apontando arma, não dá para a gente resolver o problema, o problema da sociedade, da violência com arma, não dá. A gente tem que resolver isso com educação, a gente tem que resolver isso com políticas públicas, com os direitos garantidos na Constituição, são os direitos básicos fundamentais da educação, da moradia, da cidadania e da saúde. Benê, quero aqui agradecer a sua presença. Se deixar, eu falo mais, mas tudo bem. Calma, Thais vai marcar com você. É uma honra conhecida, Benedita Nascimento, que alegria. Ficou essa vontade de saber mais, viu, Benito? Temos que lidar. A gente vai explorar a imagem e o conhecimento dela. Muito obrigado, então, e vocês de casa, eu estou me despedindo nesse momento, agradeço muito a sua audiência, até um próximo programa. A gente vai chamar o intervalo comercial, o professor sai, a Thais entra, e com ele vem a Karen do Conselho. Benê, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Benito, eu que agradeço. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa, eu assisto de vez em quando quando aguento, quando o cansaço não me bate. Eu faço, eu fico, eu gosto mesmo, cada coisa é muito interessante, é importante que a gente tenha um programa e um veículo desse que possa estar traçando esse tecido social da Amazônia, e a múltipla, e a pluralidade e a diversidade desse contexto. Então, assim, muito obrigado, muito obrigado aos nossos telespectadores, mais uma vez, parabéns pelo programa, estamos à disposição sempre, e que vivam, viva a vida, viva as mulheres, viva o bem na nossa sociedade. Amém. No próximo bloco tem mais, é jogo rápido, é no lar, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras, e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você, e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do Ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você, que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui, você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos, e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Com a portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetra-se nunca mais. Com o sistema portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e com fraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code portaria.com, a segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Bom, vamos lá. Está aqui do meu lado a Karen, do Concil. Bom te ver novamente. Você deu uma bela entrevista da última vez aqui. Hoje tem bastantes assuntos periclitantes, assuntos nervosos a serem discutidos aqui, como o Dia Nacional de Combate à AIDS, dia 1º de dezembro, que vão ter atividades pontuais. Esses, não sei se são conselhos, de defesa da vulnerabilidade social, da LGBT, LGBTI. Tem algumas siglas, mas nós vamos se atentar só mesmo ao que o povo conhece, porque senão fica muito complicado. O GLS passar para o alfabeto todinho não complica. Mas isso é uma coisa que acontece, são coisas que acontecem. Mas seja bem-vindo. Obrigado. Thaís, que bom o seu retorno aqui também no programa de hoje. Saiu o professor, voltou você. Saúde aí, a Karen. Pois é. Karen, obrigada. É um prazer novamente tê-la aqui em nosso programa, sempre tratando de assuntos de interesse da nossa sociedade e de conhecimento também. Aprendermos mais um pouco é sempre bom. E a vocês de casa, muito obrigada pela sua audiência. Bom, vamos lá. Karen, vamos conversar pelo Concilio primeiro? Pode ser. Vamos falar, a gente já falou de outra vez, vamos falar aqui agora bem didaticamente a origem dele, a necessidade dele e o que ele promove de bem pela sociedade. Bom, Benito, e ao público de casa, o Grupo Concilio, na verdade, ele surgiu em 2012, numa reunião de planejamento de ações e metas com o Ministério da Saúde e o município aqui em Porto Velho. Ele surgiu da necessidade do quê? Eu já rodei muitas instituições, muitas ONGs, mas eu sou como se fosse a direita da política, dentro do movimento social. Tem certas coisas que eu acho que não são necessárias e não são pertinentes para que sejam trabalhadas. Quando eu falo de inclusão, eu não posso falar de inclusão se não houver uma permanência. Incluir, a gente inclui tudo e todos em todos os espaços. Mas quando a gente vai falar de permanência, esse é o problema, porque a permanência não existe. Não adianta eu incluir se não tem permanência. Então, o Grupo Concilio surgiu disso. Nas outras instituições, nós trabalhamos muito, como a gente fala, dentro do gueto, ali naquela base, dentro daquilo ali. Só que a gente não conseguia expandir, na verdade, o nosso trabalho, porque quem tem o poder da caneta, quem tem o poder político de abrir as portas para a gente, são o gestor. Então, quando o Grupo Concilio surgiu, ele foi justamente isso, trabalhar diretamente para com os gestores, para com as coordenações, para que a gente pudesse ter a política afirmativa da população LGBT em especificidade da população TT, que é transexuais e travestis, afirmativas dentro da gestão. Então, ele surgiu através dessa vista, que nós acabávamos ficando muito, se tornando muito mais vulneráveis a todas as situações, e que nós não tínhamos o diálogo direto com quem, de fato, teria de ser. Então, nós fizemos a base de levar a informação à nossa base, à população LGBT, mas nós vimos que a informação seria muito mais ampliada se nós tivermos acesso ao nosso espaço dentro da gestão. Muito bom. Karen, o Grupo Concilio, e tem também o grupo, é um outro grupo que você também trabalha, que eu queria que você explicasse para as pessoas, para que elas conhecessem, que é a Amatec, uma associação. O que é a Amatec? Qual é o trabalho que é desenvolvido na associação? Gente, Thais, a Amatec, por sinal, se não me engano, quinta-feira amanhã, ela faz 23 anos de existência, e nós estamos correndo um sério risco de fechamento da instituição, por apoio do gestor público, por apoio de, por vários apoios, de manutenção de internet, de manutenção de pessoal, enfim, porque as instituições não têm como trabalhar, nós não temos, são sem fins lucrativos, então nós não temos como trabalhar dinheiro para pagar funcionário, para ficar. Então, com toda essa, eu chamo de déficit, dentro de uma instituição, de uma ONG, para ela se manter, ela tem que ter muito cacife, na verdade, e nós não temos, e provavelmente, a Amatec poderá ser fechada, infelizmente. Após 23 anos de trabalho. Após 23 anos de luta, de trabalho, uma associação que, há 23 anos, vem trabalhando com mulheres, foi uma das associações que abraçou as mulheres, na questão da vivência com HIV e AIDS, na questão da não-adesão, do preconceito da HIV e AIDS com as mulheres, e, infelizmente, a gente está chegando a um ponto, como se diz, de uma aposentadoria forçada, de não ter como se manter. É ruim isso em um país como o Brasil, onde o movimento social tem que se manter em cima de projetos, onde ele não tem apoio, digamos, de empresas, nem de nada. Não é por falta de busca, não, viu, Thaís? É porque, realmente, hoje parece assim, como nós já escutamos, de certas pessoas falarem que eu não vou perder meu tempo ajudando uma ONG ou uma instituição que trabalha com AIDS. Eu não tenho nada a ver com quem foi para a cama, com quem tem AIDS. O problema é seu. Sabe? Como se fosse tão pecaminoso, como se fosse uma bola onde vive uma população pequena e não existe uma população aberta para tudo isso. Infelizmente, a MATEC, ela é essa instituição. Ela é uma vencedora de ter aguentado até hoje, realmente, no trancos e barrancos, se manter, tirando dinheiro do próprio bolso. Dona Luz, tirava dinheiro do próprio bolso, pagar aluguel, ou pagar a internet. E, felizmente, a MATEC, a gente está nesse ponto. Segunda-feira, teremos reuniões, realmente, para definir o destino da MATEC. É uma pena, né, Karen? É um trabalho que se desenvolve junto à sociedade civil, que tem uma relevância, porque são orientações. É um grupo trabalhando e os nossos gestores, na verdade, não apoiam esse grupo que está trabalhando com a sociedade civil. Então, eu acho que a gente cabe até um apelo à nossa população que puder, que conheça a instituição, que conheça a MATEC e que se coloque à disposição de ajudar ou financeiramente, ou, às vezes, até de ir lá e fazer um trabalho dentro, com essa comunidade, com essa população que precisa desse atendimento. E, mais que isso, desse carinho, dessa atenção, porque nós estamos falando de mulheres, mas não são mulheres jovens, às vezes, adolescentes. Nós também temos esse público, mas nós também temos as pessoas idosas, que foram vítimas de uma época em que a pessoa, às vezes, nem conhecia, nem sabia o que era o HIV. Pois é, e você vê que, você participou de algumas reuniões conosco lá, você via que nós temos senhoras de 70 anos, senhoras de 69 anos, só foi descobrir o HIV depois que o esposo chegou a falecer. quer dizer, então não foi nenhuma inconsequência de um ato, não foi nada, porque a gente sabe que com o lançamento da Piolinha Azul, os idosos se sentiram garotões novamente. Então, isso foi, é tanto que, se não me engano, em 2014, em 2015, o Ministério da Saúde lançou a campanha para terceira idade na questão do 1º de dezembro, porque o índice tinha aumentado nessa parte. E outra coisa, quando se fala de instituições, de ONG, tanto da matéria como com as demais, a gente tem que ver realmente qual era a prioridade, elevar a informação, não é induzir ninguém a nada, elevar a prevenção, elevar a informação para que a pessoa tenha conhecimento de como tudo funciona. Por mais que se diga, Thaís e Benito, que a área da internet está aberta, mas tem população, ribeirinha, tem população de linhas, que não tem um celular que pega internet. Não tem o acesso. Porque a rede não tem. Não, e a pessoa, quando a gente fala de pessoa idosa, quando a gente fala de 60, 70 anos, a grande maioria, como não conviveu com isso na adolescência, na juventude, ela também não se preocupa com esse sistema de informação. Às vezes, o papel, até mesmo o papel, às vezes, há dificuldade, porque a pessoa não teve oportunidade de ler e escrever. Justamente. Então, a gente tem que ter esse grupo, esse espaço, para que essa pessoa possa ir lá e olho no olho, com a conversa, ela aprenda e que ela saiba quais são os seus direitos, o que ela pode buscar de ajuda. Então, isso é importante. E tem outro fato importante também. Quando a gente fala de senhoras, de pessoas de 40 anos acima, a gente deve lembrar o seguinte, que as pessoas que são casadas há anos, eles não têm o hábito do preservativo. Esses senhores não vão querer usar seu preservativo com as suas mulheres, porque eles vão achar que elas estão traindo eles. Ainda tem esse preconceito machista ainda em cima de tudo isso. Então, quando se fala de levar informação sobre HIV, sobre AIDS, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente que trabalha com o povo, eu falo povo, eu não falo povo médio, da classe média, não. Eu falo povo mesmo lá de baixo. Aquele povo que o político só aparece na época da campanha, com seu álcool em gel dentro do quarto, pega na mãozinha, oi, você está ali, pensam, depois esquecem em todas as mazelas que eles ficam locados. A gente cansa de ver isso na política, e, infelizmente, é isso mesmo. E, assim, eles não têm essa parte de informação. E o preconceito, ele rege muito grande, porque como que você, como uma senhora ou um senhor de 60 anos, vai numa unidade de saúde para buscar um tratamento de HIV? O preconceito, ele é imenso. Fora os problemas biológicos que já vêm com a terceira idade, a questão da menopausa, entre outras coisas, conflito, como vai dizer para os filhos, como vai fazer com os netos. O desconhecimento da própria história da doença, entendeu? Então, gera uma rede de preconceito muito grande e a vizinhança pode dizer, nossa, mas como é que pode? A fulana é a idética, que muita gente usa esse termo ainda. Então, quer dizer, você veja que é uma bola de neve que foi construída em cima da situação da AIDS que as pessoas se adonam, sabe? Elas se escondem por trás de muita coisa. Então, o nosso trabalho, tanto consigo como a MATEC, era levar esse conhecimento às pessoas que elas podem ter uma vida normal novamente fazendo tratamento, aderindo ao tratamento e por todas as dificuldades, porque não é fácil para quem toma um coquetel. Você imagina uma mulher ou um senhor na terceira idade tomando um coquetel com todas as consequências que ele dá de primeiro até o organismo se adaptar, é muito difícil. Aí fora o psicológico, porque ele mexe muito com o psicológico. se a gente for estudar realmente a reação de um remédio do HIV e da AIDS, gente, a pessoa tem que ter muita força de vontade para sobreviver, porque é a bala do psicológico hormonal. Com certeza. Karen, eu preciso terminar o programa? Eu tenho mais três minutos? Gente, 20 minutos passa tão rápido, né? Já foi. Bale-me Cristo. Você vira outras vezes, fica tranquilo. Eu gosto de você. Você é uma pessoa do bem. Obrigado. como é que você vê hoje você como ativista LGBT o momento que a gente está vivendo? Eu acompanho o seu trabalho desde quando do Conselho Estadual LGBT que foi mal interpretado para caramba. Esse dia que é tão chateado eu vi um educador que eu vou preservar o nome dele. Um cara que eu gosto muito, já tem anos de educação. Dizer que seria conta totalmente essa ideologia de gênero nas escolas porque mandaria as crianças experimentar o que é isso ou aquilo umas com as outras. Não tem. A discussão da ideologia de gênero não passa pelo gênero A, B ou C. É todos os gêneros. O empoderamento feminino, a relação do homem e sua saúde, preservação, a diferenciação do gênero diferenciado LGBT. Você entendeu? Eu não sei por que, Benito, que as pessoas criaram... Aliás, eu entendo por que criaram essa história de ideologia. É inventário. É inventário. Ideologia. Porque é aquilo que eu digo, quando a gente passa a trabalhar a base e você vai falar para a base o que é uma ideologia, é que nem eu falei para uns jovens evangélicos que estavam falando sobre suicídio lá no espaço alternativo. E a criminalização da ideologia de gênero. Eles estavam com uma faixa imensa lá no espaço alternativo. Eu falei, vocês sabem o que é isso? Ele falou, não. Eu digo, então como vocês replicam uma mensagem, que vocês não têm o entendimento do que é ideologia, principalmente de gênero, sem entender o que é identidade de gênero. Agora, o que você vê em tudo isso é uma política realmente de apontamento ao suicídio, alavancamento do suicídio, porque eu sempre digo para as pessoas, eu não posso falar uma coisa sem saber quem está do meu lado e nem o que vive quem está do meu lado. Porque o suicídio, às vezes, da população LGBT vem justamente disso. Ela já sabe tanta porrada que vai levar, ele prefere se manter no armário. Chega um dia que ele cansou de tudo aquilo e prefere a morte que é muito mais rápida para a solução do seu problema. Infelizmente, é muito equivocado essa história pessoal de ideologia de gênero. Procure estudar o que é identidade de gênero, procure estudar, acima de tudo, o que é cidadania e direito à vida para depois apontar o dedo com ideologia de gêneros para ajudar a nos matar. É o que nem eu falei nas campanhas anteriores, eu não tenho problema nenhum com o atual presidente que vai assumir. O meu problema, não meu como da minha população LGBT e das minorias, são com os loucos que pegam uma mensagem deturpada do que foi feita dele e se acham donos de todos os sentidos e saem espancando as pessoas. Eu prefiro trabalhar com o inimigo, dialogar com o inimigo do que com o falso amigo, porque a história do conselho LGBT no estado de Rondonha, o diálogo foi feito com o falso amigo, que nos disse que apoiava até o final e na vontade se fez de santo, ficou quietinho no seu canto de egípcio e por lá deixou a gente levar porrada e cacetada. Infelizmente é isso. Mas quando se fala de ideologia, eu acredito que nós devemos apagar essa história de ideologia, porque ninguém incentiva ninguém a nada. Eu vejo menina de 11, 12 anos tendo filho, sendo abusada, sem saber nem que estão sendo abusadas pelos seus próprios pais. Então, por que nós da população LGBT que vem com essa história de ideologia de gênero, nós somos a negatividade da família, a destruição da família, se a internet mostra o contrário? Então, eu acredito que a ideologia de gênero foi criada justamente para isso. É que nem a história da AIDS. A história da AIDS, quando ela foi diagnosticada em 1981 no Brasil, quem que era a classe pior da AIDS? A população LGBT. Nós não entrávamos nem na piscina, nós éramos proibidos de entrar em piscina, porque podíamos passar o vírus. Então, como não tem mais a história de dizer assim que essa minoria é contaminosa, entrou a ideologia de gênero. Vão só mudando como se diz as pestes, veio a peste da AIDS para nos jogar para o gueto, agora vem a peste da ideologia de gênero para nos jogar novamente para o gueto. Mas nós estamos avançando, a política está vindo, nós tivemos muitas travestis na política, nós vemos travestis que foram eleitas deputadas em algumas partes do Brasil, então nós estamos sendo protagonistas da nossa própria história e mostrando que não é assim. Felicidade para você. E não somos contra essa família, nós somos a favor da família brasileira e tudo, mas quando você fala de família, se fala de amor e de cuidado para com o seu filho, não jogar na rua para que a cafetina pegue e ampare. Parabéns. Muito obrigado. Então, se eu puder ajudar para divulgar a boa ideologia, conta comigo, está bom? Discutir as ideias realmente interessantes que tem que se fazer. Você tem um espaço aqui que quando eu tiver condição de fazer, vou abrir sempre para vocês para se colocarem enquanto grupo pensante, em grupo que está em uma zona de vulnerabilidade que precisa ser defendida às vezes. Então, estamos juntos o que você precisar, o programa Conteúdo Amazônia tem essa visão vanguardista de que somos todos. E só assim, Benito, concluindo, eu não penso da mesma forma que os movimentos sociais pensam. Eu tenho um pensamento diferente de pensar, acho que você já viu, já pôde... Você está aqui, né, minha querida? Eu sou contra essa história do vitimismo, entendeu? Eu sou contra essa história de que a gente tem que minimizar as pessoas para poder aganear as coisas. Não, não é assim. Nós temos que fortalecer as pessoas, nós temos que fortalecer a cidadania para que as pessoas tenham sua cidadania plena. Muito bom. Karen, obrigada, mas uma vez nosso bate-papo foi bem rápido, mas você sabe que a casa tem as portas abertas para o seu público, você é minha amiga e agradeço mais uma vez pelo seu conhecimento. E a vocês de casa, um grande beijo e até a próxima. Até a próxima, mulher, tem outro intervalo, tem lá o Wallace lá no próximo bloco. Ah, meu Deus, é a segunda que ela me afronta essa semana. Ah, acho que é a idade, gente. É o cansaço. Mais uma vez, parabéns, tá bom? Fica firme, tá contando com a boa viagem. Vai conhecer os Pampas, vai representar o Estado lá no... Os Pampas? Se eu fosse solteiro, eu queria conhecer os Gaúches. Tá bom. No próximo bloco tem mais jogo rápido, é no lá, outro carro. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante pra você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Escreva-se no vestibular São Lucas. Este recado é pra você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Com a portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetra-se nunca mais. Com o sistema portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e com fraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code portaria.com, a segurança em evolução. o melhor sistema de portaria remota do país já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Bom, olha quem está aqui do meu lado, meu afiliado, um cara que eu gosto, um progressista, um professor com os pés no chão, mas a cabeça no futuro. Tem que ter. Parabéns pelo seu doutorado. E eu quero hoje falar um pouco dele, porque você vai vir agora em dezembro e janeiro. Nós fazemos um debate bom aqui. O José Deretoni quer estar junto. Ah, espero. E a gente tem muita coisa para conversar. Qual é a nomenclatura do teu doutorado? O meu trabalho é sobre a parceria do Google com os Paité Suruí aqui em Cacoal. Então, a Floresta em Rede, a Floresta em Rede, uma parceria Google Paité Suruí. Comentando justamente o que o Almir Suruí começou em 2006, a partir de uma visita ao Vale do Silício. A transformação da tradição oral indígena para a transformação da tradição digital, que é o que nós temos hoje. Nós, a nossa cultura, ela passou da tradição oral para a tradição escrita. E assim ela vem crescendo, se desenvolvendo, a questão da mídia, a questão dos meios de comunicação, até chegar à internet, que é esse mundo digital. Então, se você pegar a história da antiguidade, que nasce com a escrita, são 4 mil anos antes de Cristo. A tradição oral vem antes disso. As comunidades indígenas, elas naturalmente são o quê? Elas têm uma cultura fundada na tradição oral. e, há pouquíssimo tempo, elas estão migrando de forma rápida e intensa para a tradição digital. Então, a minha discussão, a minha reflexão é sobre a influência dessa transição, dessa apropriação social, que, principalmente, os Paité Suruí, que hoje são conhecidos como os indígenas da internet, fizeram e estão organizando esse novo mundo, a inclusão digital, a defesa cultural, e todo o processo, e toda a sua pertinência e a sua consequência. boa e má. É isso que a gente tem que avaliar. Taís. Fala, sim. Um prazer ter aqui o nosso programa de novo, um pouco sumido pelo seu doutorado em São Paulo, mas é muito bom saber que tem alguém nos representando em outro estado. É um prazer, realmente, conversar com você. o que é, eu acho que a grande maioria já sabe, mas o que representa essa tecnologia para o grupo indígena? O impacto. O impacto. Positivo e negativo. Na verdade, nós temos vários impactos. Nós temos o impacto cultural, nós temos o impacto social, nós temos o impacto tecnológico, da mesma maneira que a nossa cultura também tem. Para você ter uma ideia, os Paités-sur-Ui, eles tinham, primeiro que eles, no final da década de, em 68, é feito o primeiro contato com o homem branco. Eles passam de mais de 5 mil habitantes para praticamente 180 até a década de 80. Depois, vão se reorganizando e hoje estão em torno de 1.500 a 1.800 em 25 aldeias que nós temos do Mato Grosso até Rondônia. A maior parte aqui em Rondônia. O movimento pela preservação da mata, o movimento pela demarcação de terra, sempre foi uma coisa muito conflituosa e continua sendo muito conflituosa. A partir do momento que os Paités-sur-Ui tiveram a organização de fazer o resgate do resgate de carbono, que é um projeto muito interessante e inovador, e a difusão dele é um projeto para 50 anos, que foi feito em 2006, inicialmente, e foi feito o convite para o Google fazer parte, e aí que se dá essa parceria, você percebe que você tem a 2006, nós estamos em 2018, há 12 anos atrás, então, o Almir-sur-Ui e o povo Paités-sur-Ui está na vanguarda mundial da discussão sobre o aquecimento global, da preservação da natureza, porque as pessoas esquecem que nós vivemos no planeta que tem fim. Então, você tem o resgate da cidadania, você tem o resgate cultural, você tem a possibilidade de ter a condição de apresentar aquilo que no Brasil não era visto, porque a partir do momento que ele está na internet, que uma ferramenta como o Google Earth faz os mapas culturais, onde você clica em qualquer uma das 25 aldeias, e lá você vai ter um mapa cultural em Paités-sur-Ui, em português, em inglês, e você vai fazer, você vai ver todo o georreferenciamento do que tem e de como a cultura suruí se manifesta e qual que é o projeto de resgate de carbono, você percebe que você está alimentando, dando condições de construir no condição de inclusão e de cidadania, coisas que não se tinha antes. Então, eles tiveram que ter a visibilidade lá fora, via internet, para poder discutir e ter resguardado o espaço aqui dentro, que nem assim é resguardado. A questão indígena ainda é e continuará sendo muito precária no nosso país. E a assimilação que a internet traz? Os vícios? Benito, uma coisa que eu considero muito importante. Se nem para a nossa cultura nós conseguimos delimitar ainda tudo isso... Não, eu digo, eles ainda são mais fáceis. Não, mas é justamente por isso o que eu falo. Se nem na nossa cultura nós não conseguimos delimitar tudo isso, porque nós estamos numa transição, até a Thais tinha falado agora há pouco a questão do idoso que não tem condição, que não consegue assimilar, que está tendo contato com a internet agora, imagina quando eu passo por uma cultura que, diga-se de passagem, nós temos muito pouco conhecimento das culturas indígenas e nós não percebemos tudo o que elas têm para nos oferecer. e eles se adaptam com uma rapidez muito maior do que nós. Até por uma questão de sobrevivência, porque hoje você vê a questão do que nós chamamos de empoderamento feminino da mulher indígena, porque a mulher indígena que passa a ter um papel significativo, o empoderamento da própria etnia, um resgate da cidadania, porque na nossa constituição indígena é colocada de uma maneira separada, a questão da inclusão digital, e nós estamos falando de inclusão digital, e eu quero que as pessoas percebam que nós estamos na região norte, desde o nosso descobrimento, nós estamos esquecidos pelas políticas públicas e por todos os governos que passaram até hoje. a região norte, ela só é lembrada quando nós falamos em minérios, quando nós falamos em determinadas coisas, e quando o resto do mundo observa para a Amazônia. Quando o resto do mundo não observa a Amazônia, eles nem se importam conosco. A grande verdade é essa. Eu acho que os debates, na verdade, sobre a floresta, sobre o que é a Amazônia em si, é muito mais esclarecido e tem muito mais compreensão do que é a Amazônia fora do Brasil do que dentro do Brasil. Porque quem não mora no norte, mora em outros estados, é a floresta, e não entende a diversidade, a complexidade do que é a Amazônia. Olha que engraçado, Thais, nós produzimos aqui no Rio Madeira, pelas usinas, 70% da nossa produção elétrica vai para o interior de São Paulo, para o polo industrial de São Paulo. Com certeza. Os outros 30% é distribuído entre Rondônia, Amazônia e Acre. Não vou nem contar o que se perde no caminho e na transmissão. Mas, o que acontece? Um dos grandes problemas que nós temos hoje causado via desmatamento, do agrobusiness, da falta de consciência do que é a floresta e do aquecimento global, porque esquece de perceber a geologia e a complexidade da floresta, é que, na década de 70, nós imaginávamos que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje, nós sabemos que ela não é. A Amazônia, pela biodiversidade, pela floresta dela e o que ela lança no meio ambiente, na verdade, ela é um corredor, uma estrada de rios, de nuvens, que levam justamente as nuvens através da atmosfera para que haja chuva no sul, sudeste e no resto do país. ao desmatar essa floresta, o que nós estamos fazendo desde a década de 80 e percebendo é a diminuição das chuvas e a diminuição das águas lá. Por isso que, nós temos um déficit nos reservatórios de água dessas regiões. Então, as pessoas, elas não têm noção. E aí, o que acontece? Só estão interessadas em saber o que produzir, o que ganhar e o que lucrar. Não estão interessadas ao custo que isso vai ser levado. Então, essa parceria Paité-Sodoui com o Google, ela também é um alerta. E ela precisa, essa voz precisa ser ouvida. E ela é ouvida mais lá fora do que aqui dentro. infelizmente. Infelizmente. Até porque eu vi em muitos discursos nessa campanha de 2018, que o agronegócio é a mola do nosso estado de Rondônia. Eu falei, gente, agronegócio nunca foi mola de nada. Agronegócio, ela defende uma classe, mas ela esquece de todo um outro conjunto que está envolvido nele, da sociedade, das culturas, de onde está instalado o estado de Rondônia. Tem toda uma discussão que precisa ser levantada antes de pensar só no agronegócio. É quem menos paga imposto, é quem mais tem benesses. Desde a década de 70, lá no Paraná, que eu via as pessoas, os fazendeiros, e aí não são todos. Espero que não seja mal interpretado. O que acontece? Muitos fazendeiros que pegavam dinheiro no Banco do Brasil para comprar caminhonete, para comprar apartamento e para não investir na terra. E não investir na terra de forma sustentável, porque isso nós discutimos desde a década de 70. Sim. Não é de hoje. Então, ao mesmo tempo que existe no Brasil uma falta de gestão pública, também existe falta de gestão privada. Se nós não nos preocuparmos com a industrialização no Brasil e a industrialização e o desenvolvimento de tecnologia e o mercado externo, nós seremos e continuaremos ser, o que tudo indica do governo anterior e das propostas do atual governo, que continuará, que nós seremos produtores de apertadores de parafusos e apertadores de botão. Não se incentiva o desenvolvimento de tecnologia, não se preocupa com a indústria, o desenvolvimento tecnológico para o mercado externo, porque nós somos um país continental e nós sempre estivemos fechados para dentro do Brasil, para o nosso mercado interno. Novamente, e eu queria que, para finalizar, uma coisa importante, nós temos que esquecer o tamanho do Brasil e prestar atenção que o Brasil faz parte do mundo. Sim. Uau, se eu tenho ainda mais dois minutos de programa, e o que isso agrega no dia, o que isso vai trazer de volta quando você voltar? Benito, uma das coisas que eu vejo mais importantes do meu trabalho é ser alguém, porque eu nasci no Paraná, mas eu sou um cidadão ronoriense, fiz família aqui, é alguém daqui discutindo e refletindo a nossa realidade, não é alguém de fora. Perfeito. porque o grande problema é que o que eu percebo desde que eu cheguei aqui é que as pessoas que moram aqui, se nós tivéssemos essa consciência de fato e nós lutássemos pelo nosso estado, nós não permitiríamos que as pessoas de fora fizessem as políticas que são usadas aqui, fizessem os projetos que são usados aqui, porque nós precisamos conhecer a nossa casa, nós precisamos conhecer, não adianta eu falar do resto do mundo, não adianta eu falar do Nordeste, não adianta eu falar do Sul, se eu não conheço Rondônia, se eu não conheço a Amazônia, se eu não me vejo como pertencente a essa terra e se eu não percebo que esse estado, que essa região, ela está ligada a um país, está ligada ao mundo, isso é o mais importante. Querido, quero agradecer aqui a tua presença, dizer da importância que eu ia ter você de volta, eu estava com saudade do Sul, meu irmão. Opa! Nós. Nós estávamos, nós estávamos. Com certeza, eu também. acredito que você vai contribuir bastante nos temas mais delicados. Essa eu queria só conhecer um pouco mais do que você está fazendo. Mas na próxima entrevista de dezembro, vou gravar uma polêmica para janeiro, nós vamos debater aqueles assuntos que você gosta de antropologia, sociologia, discussão de gênero, religiosidade, aqueles assuntos que vamos fazer. Tolerância virtual. Exato. Tudo isso no próximo programa, está bom, meu querido? Estou à disposição. Fica firme, dá um abraço à dona Joeliza. Joeliza, tá? Tá, aí, dando tchau. Fala-se, obrigado pela sua presença, por dividir o seu conhecimento conosco, acredito que todos de casa também estão contentes com essa sua contribuição. A vocês de casa, um grande abraço e até a próxima. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor e eu te conto que com certeza no próximo programa foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.